Doutor, nós recebemos recentemente, inclusive alguns dias eu coloquei aqui uma matéria de pessoas reclamando da demora no atendimento lá na unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas. Pessoas que reclamam que muitas vezes chegam pela manhã e 4 da tarde, 3 da tarde ainda não foram atendidas. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente quais são os critérios de atendimento adotados pela UPA e o que que aconteceu pra que demorasse tanto o atendimento pra essas pessoas. Ivanilson, como eu já coloquei anteriormente, volto a repetir, a UPA é uma unidade de urgência e emergência. A prioridade é a urgência e a emergência. Então, com o aumento da procura do atendimento médico, faz com que atendemos em média, Ivanilson, pra você ter uma ideia, até as 18h30, uma média de 300 pessoas por dia passam pela UPA. Lembrar a todos que nenhum paciente, eu desafio qualquer um a me apresentar um paciente que teve o tempo extrapolado da urgência e da emergência, ou seja, da triagem vermelha ou laranja, que é a prioridade da UPA, que é o paciente que não pode esperar. Então, todos esses, todos sem exceção, foram atendidos dentro do tempo e todos eles foram abordados pela equipe dentro do tempo. Realmente, Ivanilson, a ficha verde, que é uma ficha de pouca urgência, por mais que tenha um tempo estipulado pelo protocolo de Manchester, nós admitimos que esse tempo é extrapolado sim. Mas é extrapolado porque a demanda é muito grande. Este paciente, ele é passivo do UPSF, ele é passivo do médico noturno. Esse paciente, ele pode buscar as suas unidades. Só que, muitas das vezes, esse paciente opta em ir até a UPA por acreditar que o atendimento será mais rápido. Com isso, há um fluxo muito grande de pessoas indo à UPA para essa demanda pouco urgente. Mais de 85% das fichas são verdes. Ou seja, não tem urgência. Essa é a realidade. Este é um protocolo de Manchester que é mundialmente utilizado para classificação de risco. Não é o enfermeiro que determina a cor do que vai ser atendido. É um programa, é um software que o paciente vai queixando, a enfermeira vai sinalizando e, ao final, é processado de acordo com a sintomatologia que esse paciente apresentou naquele dia. É, mas todo mundo que está sentindo dor ou que está com algum problema acha que o seu problema é mais grave do que o outro. Como fazer para convencer esse paciente, doutor João Lauro, de que o caso dele não é tão grave, embora ele esteja sentindo aqueles sintomas ali naquele momento? A população, ela precisa entender que ir ao UPSF não necessariamente há uma obrigatoriedade em passar pelo médico. Há medicamentos que são prescritos pela enfermagem. Dipirona, você não precisa de uma dipirona, uma receita para você ir até a farmácia comprar uma dipirona. Você vai precisar do antibiótico e isso é uma prescrição médica. Então, você pode muito bem passar pelo posto de saúde, o PSF, vai ser abordado pela equipe do PSF, que vai avaliar se você tem a necessidade de passar naquele momento, sim, pelo médico, ou se você pode esperar um agendamento. Só que, como você falou, a minha dor é maior do que a do vizinho. E aí, eu vou procurar imediatamente. Ah, aqui eu não vou resolver. Então, eu vou para a UPA e falo que não tem médico no PSF. E aí, eu vou procurar.